Canel a terra querida, onde a gente vive mais Possui espinheiros frondosos e paisagens naturais No inverno cai branca a neve, neve de encantos mil Nossa Suíça encantadora, a Suíça no Brasil Deus o criador do mundo, escultor da natureza Colocou-te junto ao céu, premiou-te com a beleza Enfeitou tua existência e com flores deu teu nome A cidade do turismo, a cidade das hortências Canela a terra querida, onde a gente vive mais Possui espinheiros frondosos e paisagens naturais No inverno cai branca a neve, neve de encantos mil Nossa Suíça encantadora, a Suíça no Brasil Do turista és preferida, porto a brisa refrescante És a terra mais querida, num recanto exuberante Se existe o céu da terra, num pedaço do Rio Grande É da mais bela cidade, na cidade de Canela